Agora eu quero ver alguém ver um Mega Drive desse aqui, ó Bom galerinha, tá aí, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador E esse Mega Drive que eu vou mostrar pra vocês Simplesmente é um dos Mega Drives mais raros que eu já vi na minha vida Esse vídeo foi enviado por um amigo, cujo nome eu não tenho autorização ainda pra divulgar aqui no canal Mas emoções fortes podemos sentir, então confere aí esse Mega Drive super raro Esse Mega é muito louco, ó É branco pérola Esse eu nunca mais vi outro igual Ele é coreano Eu abri ele e tá escrito... Cega, né, alguns componentes Ninguém sabe se é original, o que que é essa bomba Fala aí Diego, beleza? É isso aí, ó Abri o videogame, né O Gozada, eu acredito que seja uma falsificação, né Mas o que é interessante é que... Tem escrito, né, cega Os componentes de marca, né, lá, Philips Deve ser uma falsificação, mas... Tem esse serial aqui também, né Esse Mega aqui, ó Ele já roda em 4K, tá vendo? Tá escrito aqui, ó 4K É isso aí, Phil Isso aí que eu ia mostrar pra você, valeu? Abraço aí Bom, e o mais da hora, eu acho que o mais interessante de tudo É que esse Mega Drive, ele é fabricado na Coreia Ele tem os componentes originais, né Ou duvidosos, né Mas, enfim, né Nada se sabe desse acessório Não existe caixa dele Nem da origem dele Nem da onde ele veio Quem foi os fabricantes Mas, o curioso é que ele acompanha componentes originais Tem o logo da SEGA E, aparentemente, ele foi distribuído lá na Coreia E aí, o que vocês acham? Vocês acham que esse Mega Drive é original? Compartilha aqui Deixa seu comentário aqui embaixo Compartilha esse vídeo, né E nós vamos ao encontro do mais raro Colecionador, esse Mega Drive é seu? Não ainda, né Quem sabe futuramente Meu foco é acessórios de Mega Drive, né Mas, quem sabe aí Eu posso partir aí pra um console, né Um Mega Drive exótico ou outro, né Quem sabe, né Emoções fortes podemos sentir aqui Então, galera Compartilha aí pra ajudar Eu vou ficando por aqui E fiquem ligados, hein Vários itens de prostituição novos aí, ó Emoções fortes podemos sentir aqui agora Ha! Perfeito! Foi